O Victor Hugo não é uma promessa. Para mim, é uma realidade. Ele não é um jovem que entra no meio da partida. Também não é um jogador de fim de jogo. Para mim, é um jogador a mais na competitividade de Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Victor Hugo deu um passo muito importante nessa competição interna, afirmou Sampaoli em coletiva após o jogo.